Com amor, com amor, não pode agarrar a pressa, com amor no ar. Olá, tudo bem? Hoje estamos no 28º dia da nossa jornada Inseparáveis. E hoje vamos falar sobre a diferença entre individualidade e individualismo. E o texto que vamos ler encontra-se em Provérbios 28, 13 e 14, que diz assim Quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e abandona encontra misericórdia. Como é feliz o homem constante no temor do Senhor, mas quem endurece o coração cairá na desgraça. Dificilmente você ouvirá alguém dizer Sou uma pessoa invejosa, rancorosa, orgulhosa e prepotente. Nós pecamos, mas não queremos que ninguém saiba. Porém, o Senhor conhece o mais íntimo do nosso coração. E a boa notícia é que não precisamos tentar esconder dele quem nós somos. Podemos confessar, desnudar o coração e receber auxílio do Senhor para deixar as nossas transgressões. Que sentimentos tem crescido como erva daninha e minado sua saúde emocional? Estes sentimentos te atrapalham de perdoar verdadeiramente, de amar e estender a misericórdia? Entregue-se hoje mesmo ao Senhor. Confesse de coração aberto, clame por sua ajuda. Nosso Pai tem a intenção de nos dar vida plena, funcionalidade na família, melhores relacionamentos. Então, peça sua ajuda para limpar primeiro o seu coração e também de mostrar o caminho a seguir. Assim como é importante reconhecer em quem precisamos melhorar e nas áreas em que a ação de Deus trará paz ao nosso coração, é importante reconhecer o que faz parte de sua individualidade. Em um relacionamento a dois, é importante que essa individualidade seja preservada. Existem coisas que você gosta de fazer, como ler, comer, coisas que te fazem bem. Mas não fazem parte da personalidade do seu esposo e vice-versa. Individualidade é diferente de individualismo. O individualismo pensa somente em si, sem enxergar o outro. Não consegue viver bem em comunidade. Não consegue servir, apenas ser servido. O individualismo é perigoso. A individualidade é necessária. Quando o casal apoia momentos de individualidade um no outro, a vida dos dois se torna mais leve, mais divertida, mais fácil de viver. Afinal, cada um consegue se enxergar como um indivíduo único e importante dentro dessa relação. Os momentos a dois, eles são muito importantes. Assim como ter um momento ou outro fazendo algo por você também. Como bem sabemos, o equilíbrio fará toda a diferença em um relacionamento conjugal. Então, mantenha-se equilibrada e seja feliz. Vamos lá.